Fala rapaziada, que é o louco do Machado de novo. Hoje eu vou ter uma pessoa que veio me desafiar, ela veio aqui, amou o esporte e ela veio me desafiar hoje, Carol, o nosso desafio vai ser pontuação, como sempre, toda pessoa que veio me desafiar é pontuação. O Daniel vai marcar pra gente aqui os pontos. Vamos começar? O Daniel vai marcar pra gente aqui. Vamos lá. Ok. 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 O pessoal está aqui, tá lá... Entendeu? O prefeito é melhor a passagem. Não, é só uma competição. A gente vai estar ali. Não, a gente vai ficar com a pessoa uma casa. Uh! Assim! A escola é só uma casa. É, a escola é só uma casa. Tem duas maneras que saem. 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 É difícil, rapaziada. É difícil, rapaziada. É difícil, rapaziada.